Há 20 anos na Alespa entrando para o quinto mandato, o senhor pode dizer que conhece o estado inteiro, todos os municípios? Dos 645 municípios eu acredito que mais de 500 já visitei. Eu tenho que fazer um levantamento, eu tenho no meu mapa, inclusive é uma boa ideia que eu vou fazer esse levantamento agora. Mas mais de 500 eu já conheço e já visitei. Inclusive com as audiências públicas que são tão importantes para a população que tem esse contato direto com o parlamento. Exatamente, com as audiências públicas, mas independente das audiências públicas, eu sou um camarada que eu sou muito inquieto, por exemplo. Eu gosto de... para mim ficar em casa é um dia de sábado, de manhã, eu fico em casa o dia todo. Domingo também, mas durante a semana, por exemplo, um feriado. Cara, o feriado me deixa irritado, o que eu vou ficar fazendo em casa? Vai andar de roda gigante, vai no parque de diversões perto da sua casa, na montanha-russa. Mas ela é diversão. É diversão, a roda gigante que vai inaugurar aqui em São Paulo. Mas quem falou que isso é diversão? Não é para o senhor? Para mim não, isso aí é uma loucura. Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que ficar rodando lá no alto, quantos metros de altura? Para ver a cidade. Eu vejo a cidade de outro jeito. Eu gosto de ver a cidade do chão. Ué, mas você voou de helicóptero na cidade e não teve medo? Quem falou que eu não tive medo? Tem medo de ficar preso lá em cima na roda gigante? Não é medo de ficar preso lá em cima. A altura é uma coisa que não é tão boa. Né? Por exemplo, por que eu tenho que pular de paraquedas? Por que eu tenho que, por exemplo, ir lá? Eu nunca fui. Andar naquelas pontes que você vê tudo embaixo? Para que isso? Ah, isso também eu tenho... Dá um friozinho na barriga. Não há necessidade disso. Por exemplo, para que eu tenho que... Lá em Dubai, dizem que tem um prédio lá com os andares? Acho que 145. Por que eu tenho que levar dois e subir até lá? No Terrassa Itália, você vai? Nunca fui. Sério? Sério. Ah, é tão bonito. Nunca fui. O pessoal fala até do restaurante lá. Sim. Nunca fui. Estou devendo até um jantar para andar lá, mas nunca fui no Terrassa Itália. Não conheço. Acho que ela vai cobrar o senhor, hein? Ela cobra, mas eu vou levar. Vamos completar agora, final do ano. Trinta e... Eita. Noventa e um... Trinta e um ano. Trinta e um ano de casado. Eu acho que dá para ir no Terrassa Itália, mas não conheço o Terrassa Itália. Você acredita nisso? É porque eu gosto das coisas, Renata. Muito simples. Então, essas coisas muito chiques, eu não vou, não gosto muito, não. Eu gosto, por exemplo, de comer nos botecos. No pé sujo. No pé sujo. As coisas bem simplesinhas. Mas, lógico, você vai. Não quer dizer que eu não vou. É pé de valsa? Não. Não? Não. Nunca fui. Mesmo os jovens, nunca fui pé de valsa, não. Você era muito ruim para isso. Não.